Mais um dia, Senhor meu Deus, que o Senhor nos concede. Esse é o dia que o Senhor nos dá. Louvamos o Senhor por mais essa oportunidade de vida. Obrigado a Deus. Exaltamos o Senhor. Glorificamos o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja tributada a Ti, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Eu não estou sozinho nessa oração, meu Deus. Eu estou orando a Deus com muita gente. Não sei dizer quantas pessoas o Senhor sabe. Mas nós estamos orando com muitas pessoas mesmo. Buscando do Senhor o perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Nós somos pecadores, ó Deus, e entendemos isso. E nós queremos orar, ó Deus, e saber que toda a barreira foi quebrada. Nós não queremos orar e ver a nossa oração bater, ó Deus, como se fosse num muro invisível, numa redoma, e nós não conseguimos ter o contato contigo. Quando falo contigo, Senhor, quero falar de coração para coração. Quando falo contigo, meu Deus, eu quero expressar ao Senhor aquilo que está dentro de mim de verdade, meu Pai. Eu não estou aqui balbuciando palavras, jogando palavras fora. Eu estou aqui falando contigo. E sei que o nosso ouvinte também está fazendo essa oração, ó Deus, de coração para coração, falando contigo de verdade, meu Pai. Purifica-nos, ó Deus. Purifica-nos no sangue de Jesus Cristo, Senhor. Lava-nos na sua palavra. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Nós queremos, cada dia mais, ó Deus, desfrutar do Senhor as imensas riquezas das suas promessas. Nós queremos, Senhor meu Deus, cada dia mais ser servos valorosos em suas mãos. Sabemos, ó Pai, que não podemos para isso. Não podemos, ó Deus, para correr a nossa carreira. Ter nenhum tipo de peso, nenhum tipo de fardo. Senhor meu Pai, coloco diante do Senhor a minha vida. Reconhecendo, ó Deus, as minhas debilidades. Eu quero orar por esse povo. Eu quero orar com esse povo. Eu quero orar por mim, pela minha família. Quero orar, ó Deus, para que o Senhor venha nos abençoar. O Senhor venha nos brindar com a sua palavra. O Senhor venha nos brindar com as manifestações legítimas das tuas mãos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aquele que milita, tem de militar legitimamente. É isso que nós entendemos pela sua palavra. É isso que nós entendemos, ó Deus, como mais do que uma ordenança. Isso, meu Deus, é muito mais do que um método. É a sua verdade. Queremos, ó Deus, sim, fazer parte dessa militância. Essa militância, ó Deus, não política, mas espiritual. Queremos levar a sua palavra a corações necessitados. Queremos, Senhor meu Deus, ser vasos para a honra. Vasos usados nas tuas mãos para o benefício de seres, ó Deus, que precisam ouvir a sua palavra. Livra, mas que seja legítimo, Senhor. Livra-nos, ó Deus, desse pragmatismo, burro, tonto. Livra-nos, Senhor meu Deus, de tanta coisa que impede o ministério legítimo, verdadeiro, honesto. E que sejamos servos de verdade, que sejamos servos, ó Deus, que tanto diante do Senhor, como também diante dos homens, não tem nada do que nos envergonharmos. Porque sabemos que estamos fazendo, Senhor, a sua obra, vivendo a sua verdade, propagando a sua verdade. Senhor meu Deus, eu oro ao Senhor para que o Senhor levante, ó Deus, gente realmente boa, gente, Senhor meu Pai, compromissada, pessoas da verdade, meu Deus. Gente que gosta da sua verdade, gente que vive a sua verdade. Levanta, Senhor meu Deus, pessoas interessadas na sua obra, pessoas interessadas na sua verdade, interessadas nas almas, ó Pai. Almas que quantas delas estão perecendo, estão aguardando uma palavra muito mais do que amiga, uma palavra de salvação, uma palavra de esperança. Levanta, Senhor meu Deus, os seus servos, as suas servas, para serem, ó Deus, pregoeiros da sua verdade, para serem arautos da sua justiça. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a obra do Senhor precisa avançar, Senhor. Eu sei, ó Pai, vejo, a gente pode contemplar de uma forma como nunca havíamos contemplado antes. Podemos contemplar, Senhor meu Deus, como inimigo tem trabalhado, como inimigo, Senhor meu Deus, tem se utilizado daquilo que ele pode se utilizar para derrubar, para destroçar, para matar. Com tanta fúria, Senhor meu Deus, ele tem descido contra nós, tem descido contra a sua igreja, ele tem, ó Pai, vindo de forma terrível. Se digo descido, ó Pai, estou dizendo, tem nos atacado, tem vindo com fúria, tem vindo, Senhor meu Deus, de uma forma como nunca visto antes. Porque ele sabe que o tempo dele é curto. Estamos contemplando, ó Deus, pessoas morrendo nas drogas, nas bebidas alcoólicas, pessoas morrendo, Senhor meu Deus, nas brigas, nas reuniões de gangsters, no tráfico, Senhor. Pessoas, ó Pai, vítimas da violência. Pessoas, ó Deus, vivendo uma vida tão promíscua, uma vida tão indecente e morrendo de doenças, ó Pai, também que são causadas por esse estilo louco de ser. Esse estilo ausente da sua presença. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, usa da sua misericórdia, ó meu Deus, para usar os teus servos, para usar as tuas servas. O Senhor é Deus de salvação, o Senhor é Deus que arquitetou o plano, Senhor, o plano em que culminou com a morte de Cristo na cruz do Calvário. E ali vimos, Senhor, que ele tomou sobre si, sobre ele, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, o castigo que era para ser nosso. Ele levou ali, sobre ele, na cruz do Calvário. E nós queremos, ó Deus, transmitir isso a tanta gente, a tantas pessoas que precisam entender, Senhor, que a vida não se resume a 60, 70 anos, que a vida não se resume a 80, 100. Não, Senhor, que essas pessoas entendam que depois da vida nesse corpo, no corpo dessa vida, elas também deverão, Senhor, ter a vida eterna diante delas. Que essas pessoas entendam a necessidade de se voltar para o Senhor, de reconhecer o Senhor Jesus como o salvador pessoal de suas vidas. Por isso estou dizendo, Senhor, nos usa, Senhor. Quando o Senhor nos usa, ó Deus, tudo é diferente. Quando o Senhor usa a nossa boca para falar a corações, tudo é diferente, meu Deus. Quando o Senhor fala àquela vida, aquela vida entende, Senhor. Às vezes, ó Deus, nós pedimos tanta inspiração. Às vezes, ó Pai, nós temos palavras até bonitinhas, ó Deus. Achamos que nos preparamos bem para pregar, para orar. Mas se o Senhor não estiver conosco, eu sei que as almas não haverão de se converter. Mas se o Senhor estiver conosco, Senhor, meu Deus, almas virão ao encontro da sua verdade. Então, nos usa, Senhor. Nós queremos ser instrumentos nas suas mãos. Usa esse irmão, esse ouvinte. Essa pessoa, meu Deus, de uma idade maior. Essa pessoa que acha que não, já estou inútil porque o meu tempo passou. Meu Deus, o Senhor vai usar, sim. O Senhor vai despertar essa vida, sim. O Senhor vai levantar essa pessoa para fazer a sua obra. Esse jovem, ó Deus, cheio do Espírito Santo. Esse jovem, ó Pai, cheio da sua palavra, do seu poder. Que quer, ó Deus, ser um arauto nas suas mãos. Que quer fazer, ó Deus, a obra do Senhor. Que a mão do Senhor alcance essa vida. Que a mão do Senhor alcance essa pessoa. Nós cremos, Senhor, meu Deus, no seu poder. Nós cremos, Senhor, meu Pai, na sua misericórdia. Senhor, meu Deus, atue com a sua misericórdia nessa vida, nesse coração. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor está ouvindo o nosso clamor agora. E sei, ó Deus, que sabendo da intenção do nosso coração. Conhecendo, meu Deus, os nossos reais objetivos. O Senhor haverá, ó Deus, de nos usar em todas as frentes que o Senhor tem usado os seus servos desde o princípio. Assim como o Senhor usou os patriarcas. Assim como o Senhor usou os profetas. E por que não dizer até mesmo reis que foram servos do Senhor. Assim como o Senhor usou os discípulos, depois os apóstolos, depois os evangelistas. O Senhor também, ó Deus, vai nos usar. Usa-nos, Senhor. Usa-nos para alcançar essa vida. Usa-nos, ó Deus, agora para repreender o mal que aflige essa família. Eu quero repreender, ó Deus, as coisas ruins. Que estão maltratando essa família. As coisas ruins. Que estão levando, ó Deus, essas pessoas ao desespero completo. Quantas coisas ruins estão acontecendo nessa vida, nesse corpo, nessa família. Ó Deus, quanta gente desempregada. Quanta gente passando necessidade. Quanta gente iludida. Quantas pessoas movidas pela mentira. Quantas pessoas, meu Deus, vivendo, Senhor, o descaramento. E se utilizarem de mentiras. Para alcançar apenas e tão somente o financeiro de outras pessoas. Se fazendo passar por servos, mas não são servos. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai usar os grandes, Senhor, servos do Senhor. Honestos para levar a verdade e repreender o mal como estamos repreendendo agora. Senhor, que todo o poder do engano caia por terra agora. Que todo o poder da murmuração. Todo o poder da calúnia, da mentira que caia por terra agora. Eu repreendo toda a força de Satanás, espírito imundo. Para que você saiba que Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, está nos ouvindo. Eu te repreendo agora. E você vai cair por terra onde quer que você esteja. Espírito do engano. Espírito maligno. Saia dessa vida agora. Espírito da mentira. Da prostituição. Espírito maligno mercantilista. Espírito maligno dinheirista. Espírito maligno do roubo. Que escandaliza a obra de Deus. Que denigre a imagem do meu Senhor Jesus Cristo. Eu te repreendo. Caia por terra agora. Espírito dinheirista. Mercantilista. Saia dessa vida agora. Saia dessa vida agora. Caia por terra. Eu te ordeno em nome de Jesus. Eu te ordeno, espírito maligno. Que tem colocado a discórdia dentro dessa família. Você tem se levantado. Espírito imundo. Para trazer o divórcio dentro dessa casa. Para separar esse casal. Para criar contendas nessa vida. Para criar contendas nesse recinto. Onde se deveria estar cultuando o Deus Todo-Poderoso. Onde se deveria estar falando da salvação que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito da contenda. Espírito da murmuração. Caia por terra agora. Você sabe, Satanás, onde você está agindo. E o meu Deus também sabe. Você sabe, Satanás, que esse coração se viu suscetível à sua ação. Mas você vai sair. Você tem de sair. Você tem colocado doenças. Você tem colocado enfermidades mesmo. Você tem colocado câncer. Você tem colocado períodos horríveis. De grande desgaste psicológico. Você tem colocado uma atividade miserável. De ansiedade nesse corpo, nessa vida. Que está depressiva. Que está sofrendo de síndromes e mais síndromes. Eu te ordeno, Espírito imundo. Não resista. Não é só a minha oração, não. Não resista a oração desses que estão orando comigo. A oração dessa gente que está aclamando ao Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, comigo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabemos, ó Pai, das nossas limitações. Sabemos, Senhor, meu Deus, que acima de tudo. Devemos permitir o atuar da sua misericórdia. Agora, meu Deus, agora mesmo, nesse momento. Usa de misericórdia, Senhor. Usa de misericórdia. Atua, meu Deus, se utilizando da graça, Senhor. Nós queremos, ó Deus, o compartilhamento dessa graça. Em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda a dor que aflige o corpo dessa pessoa. Essa pessoa que não está aguentando mais, Senhor. Essa pessoa que está pedindo a morte. Essa pessoa que está dizendo, eu não quero viver desse jeito. Eu não aguento mais viver desse jeito. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu repreendo agora essa dor. Eu repreendo agora essa enfermidade. Vai saindo agora a dor. Vai saindo agora a enfermidade desse corpo. Ainda que a medicina não tenha tido a possibilidade de detectar o que realmente está acontecendo nesse corpo. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, o Senhor é Deus. E eu glorifico o Senhor por ser o meu Deus. Eu glorifico o Senhor por entender-me, Senhor. Glorifico o Senhor por ser um Deus de misericórdia. Não só para comigo, mas para com todos. Estenda a sua mão e faça, meu Deus, a sua obra agora. Quantas pessoas se levantam contra a sua obra, Senhor. Se levantam contra os servos, o Senhor. Se levantam contra mim. Se levantam contra os pastores. Se levantam contra todos os que estão fazendo algo para o Senhor. Que o Senhor use de misericórdia e visite essas vidas, Senhor meu Pai. E eu sei que o Senhor é Deus poderoso. E o Senhor é Deus poderoso para verificar se nesse coração existe lugar para arrependimento. Sei, ó Deus, que aqueles que se arrependem e se humilham ao Senhor. O Senhor é poderoso para perdoar e para levantar. E sei, meu Deus, que também o Senhor é um Deus justo, Senhor. Aqueles, ó Pai, que sabem, ó Deus, da sua posição. Posição, ó Deus, completamente de escárnio. Posição de oposição. Posição, ó Deus, de luta contra tudo que se levanta, Senhor, em prol da sua obra. Se nesse coração não há lugar para arrependimento, eu sei, Senhor meu Pai. Porque a sua Bíblia já nos fala que já existe a sentença declarada. Se há lugar para arrependimento, que o Senhor haja, meu Pai. O Senhor sabe que a obra do Senhor está sendo feita. O Senhor sabe, Senhor meu Deus, que muitos servos do Senhor estão entristecidos. Muitos servos do Senhor perderam até a força, perderam o ânimo. Porque, meu Deus, existem as pessoas que têm aí dado lugar ao inimigo. Pessoas, Senhor meu Pai, que criaram uma luta gratuita. Uma batalha gratuita. Apenas, ó Deus, para fazer oposição. Ou para se acharem melhores do que as demais pessoas. Há poder no nome, há poder no sangue de Jesus. O Senhor é Deus poderoso para agir, para perdoar, para levantar. Para colocar nesse coração um sentimento de verdade. Um sentimento de justiça. E sei que o Senhor está fazendo isso, Senhor. Eu não posso orar, meu Deus, e me esquecer também das nossas crianças, ó Pai. Crianças, muitas delas enfermas. Muitas delas da medicina. Nem sabe ainda o que elas estão sofrendo. Mas estão sofrendo. Criancinhas, ó Deus, que ainda não falam. Algumas delas, ó Deus, só choram. Cura as nossas criancinhas, ó Pai. Cura as nossas crianças. O Senhor é poderoso, Senhor meu Pai. Para tirar, ó Deus, esse nódulo. Que nós chamamos esse caroço, essa pretuberância. Essa coisa que dói, que queima. Pode ser, ó Deus, algo maligno. Pode ser um câncer. Pode ser, Senhor meu Deus, algo que está fazendo essa criança. Passar momentos tão dolorosos. E ela não sabe dizer. O Senhor é Deus, ó Pai, para visitar essa criancinha. Os pais estão chorando. A família está chorando. Essa família está orando comigo agora, meu Deus. Pedindo misericórdia. Meu Deus, eu posso, ó Deus, pedir misericórdia. Eu invoco a sua misericórdia. Eu rogo ao Senhor a sua misericórdia. A ação do Senhor. Põe as tuas mãos agora, Senhor meu Deus. O Senhor é poderoso para extirpar essa enfermidade. Para tirar essa dor. O Senhor é poderoso para curar também essa pessoa, Senhor. Que já está sendo chamada o passageiro da agonia. A medicina já a desenganou. Ela já não sabe mais o que fazer. E está agora, meu Deus, apenas num processo de alguns dias de sobrevivência. Porque, ó Deus, não tem mais esperança através da medicina do homem. Mas o Senhor é poderoso, meu Deus. Mais uma vez, eu louvo o Senhor. Eu exalto o Senhor. Sei, ó Deus, que o nosso corpo, ele está sujeito a tantas dores, tantas enfermidades. Mas, ó Pai, quantas lágrimas estão sendo derramadas nesses olhos. Quantas pessoas, Senhor meu Deus, estão lamentando a situação tão difícil. Que esse membro da família é outrora tão animado. Outrora um membro da família é tão atuante, trabalhador. Agora está nesse estado desesperador. Meu Deus, eu invoco a sua misericórdia, Senhor. Eu coloco a minha fé em ação. E sei que os nossos ouvintes também, ó Deus, estão colocando a fé em ação. E intercedemos, ó Pai, por essas pessoas. Que a medicina já não dá mais esperança para elas. Em nome de Jesus, todo mal saia. Saia, câncer. Saia, câncer no intestino. Saia, câncer no esôfago. Saia, câncer nos pulmões. Saia, agora, câncer no fígado, no cérebro. Câncer no sangue, leucemia. Eu repreendo, Senhor meu Deus, tudo o que está causando, Senhor. As dores mais atrozes nessa vida. Talvez não seja apenas a dor física. Mas a dor, ó Deus, da perda que já se aproxima desse coração desesperançado e despedaçado pela dor. Meu Deus, em nome de Jesus, não é para minha glória, meu Deus, não, Senhor. Eu não digo isso a Deus até mesmo para tentar dizer que sou humilde. O Senhor conhece o meu coração. E eu reconheço que nada sou, mas sei que sou servo do Senhor e como servo do Senhor. Tributando o Senhor toda a glória e honra. E, Senhor meu Pai, dentro desse processo da sua graça, eu peço agora em terceiro. Tira a dor que está fazendo dessa vida uma vida desesperada. Levanta dessa cama, ó Deus. Essa pessoa que já não tem forças para mais nada. Já não mais se alimenta, Senhor. Essa pessoa, ó Deus, que a família só chora, ó Pai. E roga agora. E eu rogo, eu imploro. Senhor, meu Deus, faça uma obra nessa vida. Essa casa se alegrará. O testemunho será contado. Meu Deus, quanta gente paralisada. Algumas pessoas por causa de um AVC. Algumas pessoas, Senhor, meu Deus, por causa de acidentes. Algumas pessoas, ó Deus, estão assim já desde que nasceram. Há tanto tempo, ó Pai, não podem caminhar. Isso dificulta tanto a vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu rogo ao Senhor. Eu insisto, Senhor. Eu peço ao Senhor e insisto dizendo o que nós mais podemos fazer, ó Deus. Nós estamos clamando com toda a força da nossa vida. O que mais podemos fazer, ó Deus. Tem algo em nós, ó Deus, que está impedindo a sua bênção. Nos ajude, Senhor. Nos desperta, meu Deus. Nos purifica, Senhor. Porque nós queremos ver essas vidas curadas. Porque vidas curadas, ó Deus, são vidas sensíveis à sua palavra. São vidas sensíveis à aceitação da sua palavra. São vidas sensíveis, ó Deus, a viver até a morte. Servindo o Senhor de todo o coração. Meu Deus, meu Deus. Quantas famílias estão chorando. Os seus membros que entraram para a vida das drogas. E drogas estão cada dia mais matando. Lares despedaçados. Lágrimas e mais lágrimas. Visita essa pessoa viciada, Senhor, meu Deus. Essa pessoa que já desistiu da vida. Visita agora. Visita, Senhor, meu Deus, as pessoas que também estão nos presídios. Nas penitenciárias. Nas colônias penais. Pessoas, Senhor, meu Deus, que estão correndo o risco de perder a vida. E ali já tem pessoas convertidas. Bem como tem pessoas que haverão de se converter. Visita, Senhor, meu Deus, toda a gente que está agora no sistema prisional brasileiro. Também o sistema internacional. Visita, ó Deus, transformando essas vidas. Guardando essas vidas. Bem como, Senhor, guardando também as vidas daqueles que trabalham na preservação da ordem. Aqueles que trabalham servindo a população. Pessoas, ó Deus, que trabalham na polícia, Senhor. Pessoas que trabalham no exército. E pessoas que estão também, Senhor, traçando as diretrizes dessa nação. Que sejam sábias e honestas, ó Deus. Que nós tenhamos, ó Deus, as nossas autoridades. Senhor, pessoas com consciência. Pessoas que possam olhar para o menos favorecido. Senhor, é tanta coisa para pedir ao Senhor. Nós queremos que a nossa nação seja uma nação feliz. Por ser uma nação que serve ao Senhor. Queremos, ó Deus, que os servos do Senhor sejam servos com autoridade. Para levar a palavra do Senhor. Cada um dentro do quadrante. Dentro daquilo que o Senhor tem capacitado. Alguns levam a palavra, Senhor, para os mais simples. Alguns para os menos simples. Alguns para doutores. É assim, ó Deus. Nós entendemos que a sua palavra tem, Senhor, a classificação em que todos podem ser alcançados. Em nome de Jesus, meu Deus, que a bênção do Senhor venha sobre nós. Faça trovejar os céus. E nós queremos ouvir o estrondo do Senhor agora, meu Deus. E que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que o poder do mal seja sufocado. Que o poder do inferno seja repreendido. Que a mentira seja vencida. Senhor, haja nesse momento agora, Senhor. Haja, meu Deus. Como nos tempos do profeta Samuel. Quando o Senhor, meu Deus, a sua palavra nos fala que o Senhor fez trovejar os céus. Troveja os céus agora, meu Deus. O Senhor sabe que estou clamando a Ti. E eu estou diante do Senhor de corpo, alma e espírito. E em nome de Jesus Cristo eu creio no agir do Senhor. Eu creio no levantar do Senhor. Eu creio no perdão do Senhor. Eu creio na realização da obra do Senhor agora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém.